O meu ganza faz tchica-tchica-bum-tchica Pra eu cantar o tchica-tchica-bum-tchica Com a canção do tchica-tchica-bum-tchica Meu coração faz tchica-tchica-bum-tchica E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem, canjída também, numa batucrada É brasileiro o tchica-tchica-bum-tchica Com um pandeiro fazendo o chica-bum-chic E para terminar o chica-chica-bum Vocês devem cantar o chica-chica-bum Chica-chica-bum e chica-chica-bum Chica-chica-bum-chic Chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-ch Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem. Tem brinco de ouro tem? Tem. Tem corrente de ouro tem? Tem pano da costa tem? Tem. Tem pasta vendada tem? Tem. Tem. Tem fria escomada tem? Tem. 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 Tem.